O que é dele, não vai? Aí eu te jantar pra cima da parte Rapaziada da live, naquele jeito tão forte Abraço aí Não gosto desse parpente de eles Esquece dessa vez Não vai ter chance de nós dois E aí Pelouro A última vez Abraço Pelouro, Pelouro é bravo família Escreveu o livro na praia, esqueça tudo bebê Ó Marxa Me provoca, sabe eu não vou negar E vem me provocar Normal Briguenta louca, ela é surtada Me enxergar de canalha É normal Briguenta louca, dá uma sentada Querendo dar uma sentada É normal Briguenta louca, dá uma sentada Me enxergar de canalha Briguenta louca, ela é desesperada Não gosto desse parpente de eles Esquece dessa vez Não vai ter chance de nós dois voltar Quero lembrar da última vez O show que você fez Na frente da minha casa Pô, vamos gravar aqui de novo Essa parte aqui É bom É bom É bom É bom